O Bloco do Isaac Araújo, é um prazer estar aqui com o Solcórico, amigo do povo, o Xavier Florencio da cidade de Marizal e queria falar que sempre está pautado sobre a política da sociedade na nossa região e o Bloco quer perguntar como ele está analisando as perspectivas políticas da cidade de Marizal e o atual mandato que está acontecendo naquele município. O que eu vejo hoje, como você falou, a questão da perspectiva, continua ainda, como sempre falei, sem perspectiva nenhuma de melhora, sem perspectiva nenhuma de coisas boas para o povo. O que a gente vê, o que tem acontecido, é que cada vez pior. A questão da saúde, cadê as ambulâncias, que desde a época da campanha política, há mais ou menos seis meses atrás, já não funcionavam. Cadê as ambulâncias, cadê a saúde, cadê a segurança, cadê a manutenção do calçamento. O que mais se vê hoje em Marizal são ruas buracadas, cheias de buracos. Cadê a questão da troca das lâmpadas. Hoje as ruas estão às escuras lá. Então, são coisas que o prefeito que está aí, inclusive, ganhou. Ele podia muito bem ter se organizado para quando ele assumisse, já está isso tudo funcionando. A questão de saúde, as ambulâncias funcionando. E isso nada, a gente vê o Marizal. Até eu queria, se está se tornando também um vereador amigo meu, Diego, isso é coisa que a gente não pode ficar calado. Até no dia, até comecei com ele e pedi para que ele fizesse uma denúncia formal. Não é só ficar em palavras e oficializar a questão do mandato do ex-prefeito. Ele falou até que havia alguns contratos, é questão de dividir algumas bandas, no caso, até de um senhor. Eu não sei, nem me lembro bem o nome dele aqui agora. É de... Eu esqueci. Ele nunca cobrou show. É um senhor respeitado, gente muito boa, mas que eu saiba, ele nunca cobrou show. E tem lá notas assinadas dizendo que ele cobrou 3 mil por show. Tem nota da... Aquela banda que é de Toca Pagode e o Marizal, que eu esqueci o nome também. O show deles é, em média, mil reais. Tem notas lá de 30 mil reais. Então, me diga uma coisa. Cadê? Para onde foi esse dinheiro? Outra coisa também que eu queria até lembrar o meu amigo Erico, é que ele falou que tinha de 30% a 40% dos funcionários eram fantasmas. Vereador, eu acompanho o seu trabalho, te admiro na sua luta, mas é necessário que o senhor realmente bote isso em prato de mim. Ou seja, vamos entrar com uma denúncia para valer e vamos mostrar ao povo o que está acontecendo. Quantos funcionários fantasmas têm? Quantos têm ganhado? têm trabalhado o nosso direito, que é o direito do povo. Então, o que a gente quer é que o Marizal... A gente vê o Marizal promissor, o Marizal crescendo para frente, para cima, não para trás, como sempre eu falei. Mas você não está vendo nesse novo mandato perspectivas de um bom governo? O prefeito sempre tem demonstrado atenção às questões que a sociedade clama e que isso é o que a gente vê e sempre tem mostrado uma transparência no seu mandato, uma transparência no que tem feito durante esses 100 dias de governo. É, a questão de atenção, tudo bem, eu não vou negar que é uma pessoa de atenção, jamais eu acreditei sobre o irmão como pessoa. É um cara amigo, um cara popular, mas deixa muito ainda a desejar com referência à administração. É tanto que eu acabei de dizer, cadê? Não se organizou em nada. O Marizal está cada vez pior. Faça suas considerações finais e o Bloco do Zagaraú já agradece pela sua presença aqui, pela sua presença sempre dando atenção à nossa conversa. É, queria agradecer a você, a todos os blogueiros e a quem te acompanha, e dizer que não percam a fé, não percam a esperança que virão dias melhores. Então, o Marizal precisa, e tenho certeza que Deus vai nos iluminar para que realmente uma hora venha a ter oportunidade para os jovens, venha a ter lazer, venha a ter uma educação melhor, venha a ter esporte, e isso também precisa para a cidade. É isso aí que eu desejo a todos os seus acompanhantes e a quem nos assistiu. Muito obrigado, Jair. Obrigado.